Eu estou aqui Eu também estou aqui E quanto a mim, estou aqui também E eu estou há 5 anos aqui Agora no Facebook Mas também no Twitter Em breve também em juventus.com Resumindo, agora todos os canais em português E o que você quer passar Do que você nem aceite Mas também acho que não tem Então por 2021 Excelente Obrigada E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL